Meus caros amigos, eu sou Salomão Gugel, uma boa parte do Rio Grande do Norte me conhece como psiquiatra, porque desde 1981 eu estou nessa luta em prol da saúde mental das pessoas. Eu me formei psiquiatra na antiga União Soviética, na Universidade da Amizade dos Povos, Patrício Lomuma, e logo após a conclusão do curso de medicina em Moscou, eu fui fazer a residência em psiquiatria. Ao terminar meus estudos na União Soviética, eu voltei imediatamente para o Brasil em 1981 e comecei a minha atividade como psiquiatra lá em Natal. E com o correr do tempo, apesar de achar muito interessante trabalhar na capital do nosso estado, mas a minha vocação sempre foi ir para aqueles lugares onde mais as pessoas precisavam de uma assistência psiquiátrica. É por isso que eu me despreguei do conforto da capital do estado e vim para Caicó, nesta cidade onde eu havia estudado e que eu passei os meus anos de estudante. E achei muito interessante essa experiência de trabalho no interior. A gente, no estrangeiro, a gente consegue uma carga muito boa de conhecimentos na área da medicina e da psiquiatria e foi muito bom eu ter vindo para o interior, porque aqui realmente havia uma demanda muito grande. Quando eu cheguei aqui em Caicó, só havia mesmo um psiquiatra trabalhando. E eu também não fiquei só trabalhando em Caicó. Eu fui também para a minha cidade, a cidade de Janduís, onde eu nasci, e lá fizemos uma interessante experiência na assistência psiquiátrica, onde, eleito prefeito daquela cidade, eu construí duas enfermarias para os pacientes psiquiátricos. E começamos a fazer internação, pela primeira vez na história do Brasil, nós começamos a fazer internação naqueles anos 80, 85, nós começamos a fazer internação de pacientes psiquiátricos em um hospital geral. Eram 20 leitos, 10 para as mulheres e 10 para os homens. E a nossa experiência foi fabulosa. Eu, psiquiatra, com a ajuda da doutora Nina, que era neuropsiquiatra, e uma equipe, um psicólogo, duas enfermeiras e outros profissionais da área de saúde, nós fizemos essa experiência e foi um sucesso. Nós, com 18 dias de internação, a gente já dava alto aos nossos pacientes, e, naquela época, quem se internava para um tratamento psiquiátrico, era, geralmente, a média de internação nos hospitais psiquiátricos era de 30, 40, até 90 dias. E lá em Janduís, nós alcançamos esse êxito de internação e alta com 18 dias em média. Nós fomos até contemplados com prêmios do Ministério da Saúde e essa experiência foi levada para todo o Brasil. Mas eu quero falar aqui, hoje eu trabalho, tenho a minha clínica aqui em Caicó, desde 1981 até o presente momento, eu nunca deixei de trabalhar no meu consultório aqui na cidade de Caicó. Eu tenho uma clientela razoavelmente grande, que não só pacientes de Caicó e do Siridó, mas de pacientes do interior da Paraíba, se estendendo pelo Oeste Potiguar e por praticamente todo o Siridó paraibano. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma contagem aqui, nós já consultamos aproximadamente, durante esses anos de trabalho, mais de 40 mil pacientes de todas essas regiões, do Rio Grande do Norte da Paraíba e já realizamos aproximadamente 150 mil consultas. Isso para mim é um orgulho. A gente nota que essa luta, nós com o nosso trabalho aqui, a gente teve essa experiência fabulosa, nós quebramos os tabus, porque antigamente as pessoas não se aproximavam dos psiquiatras, tinham medo, não era só do psiquiatra mesmo, as pessoas tinham medo de suas próprias doenças mentais, e isso criava um isolamento muito grande dos pacientes, os pacientes se cronificavam por falta de tratamento, e com a nossa presença aqui, no Siridó, em Caicó especificamente, nós quebramos tabus, demistificamos a questão da doença mental, hoje as pessoas nos procuram, e eu quero tratar nesse programa de assuntos muito interessantes, principalmente das depressões. até o ano 2000, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão poderá ser, vir a primeira doença do mundo, gerando incapacidade para milhões e milhões de pessoas. Então nós temos que tratar, abordar essa questão, porque é um problema muito sério, tendo em vista a ausência de tratamento das depressões, é que muitos jovens, principalmente gente jovem, pessoas jovens, que recorrem ao suicídio, justamente por falta de um tratamento especializado. Então, a nossa participação neste programa, todos os sábados, ele visa concretamente trazer informação para as pessoas, a fim de que as pessoas encarem com muita naturalidade a questão da doença mental. Nós, psiquiatras, tratamos justamente o seguinte, quando há uma anormalidade no comportamento humano, que precisa da intervenção do psiquiatra. Então, eu acho que é importante, nesse caso, a gente, os psiquiatras hoje estão se mobilizando, estão vindo à televisão, estão indo ao rádio, para se comunicar com as pessoas. Nós não tratamos só prescrevendo remédio, nós damos a informação, nós fazemos o trabalho de prevenção das doenças mentais, porque isso é importantíssimo no nosso dia, trabalhar a prevenção. E eu estou aqui justamente aproveitando essa oportunidade que nos é lançada por este programa para vir mensalmente, todos os sábados, neste horário, para vir a esta TV com um programa dedicado a alguma patologia, alguma doença mental que nós possamos abordar com vocês, gerando assim um novo conceito sobre a questão da doença mental, sobre a questão da psiquiatria e trazendo realmente mais saúde nessa esfera para todos vocês. e até a próxima vez. E aí Legenda Adriana Zanotto